Meu caminho sem volta, espera amor, eu tô chegando depois do inverno e a vida em dois, espera amor, nossa temporada das flores. Meu caminho sem volta, eu tive presente, não estava nada, já tinha perdido, mas estava na mesma gareta, em calor das pessoas, me papou pela vida, espera Deus, estou chegando, vem para o campo e a alma pastora. Meu caminho sem volta, eu tô chegando depois do inverno e a vida em dois, espera amor, nossa temporada das flores. Meu caminho sem volta, eu tô chegando depois do inverno e a vida em dois, espera amor, nossa temporada das flores.